Tudo ou nada. A corajosa decisão que pode mudar tudo. Nos últimos 130 anos da nossa república, o Lula poderá ficar conhecido como o único presidente nos últimos 130 anos a não conseguir colocar o ministro no STF. Ser bloqueado. Já imaginou isso? Se o Lula indicou o Dino, o Dino passa, ele é um de vários presidentes que indicaram o ministro e passou. Mas se Dino não passa, o Lula será conhecido como aquele presidente que nos últimos mais de 100 anos conseguiu a façanha de ter um dos seus escolhidos bloqueados. A direita é forte, a direita nunca desiste. Nós lutamos até o último minuto do segundo tempo. E essa decisão que muitos da direita estão tomando, deputados, senadores, decisões difíceis, ela pode mudar o jogo. Mas é aquela coisa, como falei para você, se isso, a decisão já está tomada, nós não temos nada a perder. Se ficarmos de braço cruzado, acontece o que todos nós sabemos. Se nós tentarmos de tudo e não acontecer nada, nós tentamos de tudo e continua como está. Se nós tentarmos tudo e o Flávio Dino for rejeitado, o Lula será conhecido como esse fracasso que ele sempre foi. Nós iremos falar disso no nosso vídeo de hoje, vai ser o ponto mais importante. Também eu quero falar sobre o outro cara lá, o Carinha, que muitas pessoas estão esquecendo. Quem é o novo escolhido por Lula junto com o Dino? Quem é ele? Aí o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa, e você sabe que eu faço umas coisas assim realmente para trazer a você conhecimento. Eu entrei em várias matérias da esquerda, entrei em vários vídeos da esquerda, para saber o que eles acham dele. Vou contar para você o que eles acham dele. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Sejam bem-vindos. É sempre bom estar aqui com você. Esse mês nós já passamos de mais de 11 mil novos inscritos. Seja bem-vindo nesse canal, onde nós somos conservadores, mas nós todos, você e eu, sabemos que nós pensamos várias coisas diferentes. Nós não temos pensamentos iguais. Isso é a direita. A direita é assim. A gente concorda com muita coisa, discorda com algumas coisinhas. Mas nós nos unimos pelo aquilo que concordamos do que nos tornarmos inimigos ou nos separar pela coisinha um pouquinho que a gente discorda. Não é isso? Então inscreva-se no canal, joga no grupo de WhatsApp, joga no grupo de Telegram. Isso aqui é importante que você assiste, meu amigo, que você assista. Vamos lá direto ao assunto. Eu quero mostrar pra você primeiro um vídeo do Gustavo Gaia. Gustavo Gaia tem sido um soldado da direita, um guerreiro da direita, e nós temos que aplaudi-lo. Tem feito um trabalho sensacional. O cara não para e nós precisamos de pessoas assim do nosso lado. Olha o que ele falou aqui. Vamos lá. Mobilização imediata. Em breve nós lançaremos uma data pra manifestações, porque isso não pode, gente. Não pode. Então, beleza. Mobilizações. Primeira coisa que ele já fala, já entra forte. Mobilização. Manifestão. É isso. Manifestação. Vamos à rua. Exatamente. Nós precisamos agora que voltamos às ruas no domingo, né? Voltamos às ruas no domingo. Na segunda a gente recebe essa bomba, né? A bomba que todos nós sabíamos que ia acontecer, mas nós não queríamos ver acontecendo. Aconteceu. Colocou a bomba ali, que é o Fábio Dino, como o ministro da Suprema Corte. Então, aquilo ali foi uma bomba que a gente acordou com esse barulho, né? No dia seguinte. E aí, a verdade é que nós temos ainda a luta pra tentar barrar isso. Então, o jogo não terminou. Ainda que ele esteja ganhando, o jogo ainda não terminou. Vamos lá. Continua aí. Em breve serão divulgadas as datas. Em segundo, estou preparando um site que até amanhã eu já vou lançar. Eu já te aviso agora. Acompanhe o canal. Acompanhe minhas redes. Um site onde nós vamos mostrar, publicar o posicionamento de cada senador em relação a esse voto. Nós vamos lançar esse site amanhã. O problema aqui, pessoal, eu não sei se vocês sabem disso, mas regras no Senado é que quando uma autoridade é indicada, os senadores têm voto secreto. Então, infelizmente, nós não poderemos saber quem votou em quem. Não vamos saber quem votou a favor e contra. Não vamos saber. A não ser se o senador mencionar. Na minha visão, é. Todo aquele senador que vai votar contra, acredito eu que ele vai dizer que votou contra. Acredito eu. Mas é uma regra fajuta que eles têm de voto secreto. Não faz o menor sentido eles votarem secreto, mas eles dizem que é por questão de retaliação. Eles têm medo de votar abertamente contra um juiz e o cara se tornar um juiz e retaliar, ir para cima dele. Então, por isso, é essa visão de voto secreto, tá? Vamos lá, volta aí. Deixa eu falar um pouquinho mais. Vamos mostrar, publicar o posicionamento de cada senador em relação a esse voto. Nós vamos lançar esse site amanhã. E pelo site vocês poderão ajudar a falar com os senadores, tanto da CCJ quanto todo o plenário, para impedir que essa pessoa seja colocada na Suprema Corte Brasileira. Isso não pode acontecer. Lembrando, só porque a gente não sabe quem vai votar em quem, nós podemos conversar com cada senador. É a nossa parte. Vamos enviar e-mail para todos eles, explicando. Não é xingando, não é usando palavras baixas, não. É realmente conversando com o seu senador e explicando o porquê você é contra o Flávio Dino. Você, por exemplo, uma coisa muito clara, que eu sempre fui contra, ter um político como juiz da Suprema Corte. Ele é político. O Flávio Dino era o juiz, exercia a profissão de juiz, era uma pessoa concursada, tudo isso. Isso ele fez. Só que ele deixou o ministério e ele foi magistrado, né? E ele foi para a política. E na política, ele teve sucesso na política. Foi deputado federal, foi governador e agora é senador. Então, ele é um político. E o problema do STF é que você tem que ser um juiz. E o juiz, ele não pode ter lado. Ou seja, o Flávio Dino está entrando em uma posição que todos sabem o lado dele. Ele é político. Ele tem uma ideologia. Ele veio do Partido Comunista. Existem vídeos dele assumindo, dizendo que é comunista. Hoje, ele está num partido diferente, mas ele tem um posicionamento. Ele vai julgar conforme sua ideologia. Então, isso é errado. Então, você pode falar isso com os seus senadores. O seu senador, você tem que falar com ele. Porque muitos desses senadores, se a gente ficar sabendo que eles não foram contra o Dino, nós não iremos mais votar neles. Então, a gente precisa observar, só porque a gente não sabe o voto será secreto, não quer dizer que a gente não possa mandar e-mail para todos eles. Então, acompanha o canal, que amanhã eu vou lançar esse vídeo com a divulgação do site. Nós podemos impedir o colapso completo do nosso Estado Democrático de Direito. Porque é ruim ter um ditador no STF. Imagina ter dois, só que esse segundo, mil vezes pior. Você com certeza conhece esse cidadão que está aqui no centro desse vídeo. Esse, muito pior. Eu não sei, o que você acha? Quem é pior? O Alexandre de Moraes ou o Flávio Dino? Vá no comentário, se você acha que o Alexandre de Moraes é o pior, você coloca o AM. Se você acha que o Flávio Dino é pior, você coloca o FL. A única coisa que eu vejo é que o Flávio Dino, se ele for sabatinado, ele vai se juntar com o Alexandre de Moraes nas ações contra os bolsonaristas, mas ele irá lutar com o Alexandre de Moraes quando as ações forem contra o Lula. Eu acho que ele vai ser mais ou menos isso. É isso que a gente tem que entender. Eu vou ler uma matéria para você aqui rápido e a gente vai num assunto também que é muito importante, porque o Flávio Dino não foi escolhido sozinho. O Flávio Dino, ele foi escolhido com um outro. Quem é esse outro? Da onde ele vem? O que a esquerda fala sobre ele? É importante a gente saber o que a esquerda fala sobre ele. Olha só essa matéria que é interessante para você saber o que a vergonha que Lula pode passar. Apenas um presidente do Brasil teve indicados ao STF rejeitados pelo Senado. Durante toda a história da República do Brasil, apenas cinco indicações não prosperaram em votação na Casa Alta. Isso aqui, pessoal, 30 anos, tá? A sabatina do desembargador que estava falando, o Cássio Nunes, indicada no Supremo Tribunal pelo presidente Jair Bolsonaro, será na próxima quarta-feira, blá blá blá, o Senado, blá blá blá, está aqui falando dele. Mas olha só, o importante é isso aqui. Afinal, durante toda a história da República do Brasil, ao longo dos 130 anos, apenas cinco designados ao Supremo Tribunal Federal foram rejeitados pelo Senado até hoje. Todos, em 1894, no governo do presidente Marechal Floriano Peixoto. Todos foram rejeitados por um só presidente. Todos. O Lula, ele pode fazer a façanha de ser o único presidente nos últimos 130 anos a ter um ministro, uma escolha de um ministro sendo bloqueado no Senado. Pessoal, a probabilidade, como eu falei pra você, é pequena. No meu modo de ver, a grande probabilidade é que o Dino se torne o ministro da Suprema Corte. Mas nós, da direita, ainda que tenha 1% de chance, nós lutaremos por esse 1%. Nós lutaremos pra isso. É a mesma coisa da questão do Bolsonaro. Tem uma pequena chance, então a gente luta pra isso. Apesar de eu acreditar que o Bolsonaro será o nosso líder nos bastidores. Por trás das cortinas, o Bolsonaro vai guiar essa nação. Mas uma coisa é certa. O Lula, se, pensa comigo, se o juiz, o Flávio Dino, vira um juiz da Suprema Corte, é o de se esperar, não tem nada de mais, nada de menos. O Lula é mais um. Se ele é bloqueado, cara, imagina a vergonha. Imagina a vergonha, imagina o tiro no pé. Imagina a catástrofe que isso será pro governo Lula. Dele escolher o órgão mais importante e ele ser barrado no Senado. Então, por isso que nós temos que trabalhar forte para fazer de tudo, para conscientizar os senadores a votarem contra a sabatina do Dino. Eu sei que muitos senadores têm medo, muitos senadores têm medo, porque essas pessoas são pessoas más. Eles vão retaliar. Eles irão pra cima. A gente sabe disso, a gente vê sangue nos olhos dessas pessoas. E eles vão tentar de tudo, saber que essa pessoa votou contra, ele vai tentar de tudo para fazer a vida dessa pessoa miserável. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado em tudo que a gente está fazendo. Mas vamos acreditar, vamos lutar, vamos fazer tudo que está no nosso alcance com o pé no chão. Com o pé no chão. É isso que a gente vai fazer, mas seria uma vitória grandiosa se o Dino for barrado. É uma coisa, sim, grandiosa. Agora eu quero mostrar pra você o outro problema. Mas aqui a gente vai ver o que a esquerda está falando. Primeiro, eu quero rir um pouco com você aqui, aonde mandaram esse vídeo, certeza que você já viu. Então veja de novo. Senhoras e senhores, a advocacia se respeitem. E se a advocacia não é profissão de covardes, como pontuava o senhor Alvindo, nós dissemos, respeitadamente, mas ele autentou o som e não se é certo de que eles sejam praticados por magistrados dos tribunais inferiores, nos falam indignação. E essa situação é difícil. E nós todos nessa voz. E nessa voz. E nós não temos essa obra. Nós não podemos admitir que os advogados não têm acesso ao voto de processo. E os advogados não têm acesso ao voto de processo. E os advogados não têm acesso ao voto de processo. Nós não podemos avaliar com a prática de magistrados que não é a de uma partida. Nós não podemos acertar de forma alguma que as advogados tenham silenciado, autorita, nas tribunas para os jovens do Poder Judiciário. Senhora dos senhores, nós somos esse portavoz. Sensacional, né, rapaz? Sensacional. Que coragem. Na frente do Barroso. Na frente dele. Inacreditável. A gente tem que aplaudir. Eu sei, cara, que os advogados ficaram omisso por tantos tempos, mas a gente não pode generalizar. Não são todos os advogados que ficaram omissos. Muitos advogados lutaram para o bem do Brasil. Muitos advogados lutaram para os patriotas. Muitos advogados, cara, sacrificaram pelos patriotas. Então a gente não pode jogar tudo na mesma panela. A gente sabe que muitos ficaram omissos. Mas isso aqui é bom de ver, cara. Eu vi isso aqui umas 200 vezes. É bom demais, cara. É bom demais. Agora vamos aqui analisar. E eu entrando na esquerda para ver o que eles falam. Olha só isso aqui, pessoal. Olha a esquerda. Fazem ser classificado por muitos como um cara conservador. E aí a gente tem, claro, a avaliação política disso, como é essa avaliação feita pelo Mauro Lopes. E tem a avaliação jurídica. Eu, inclusive, conversei com alguns juristas também que têm algumas ressalvas à indicação do Paulo Gounet, mas que, por outro lado, colocam com uma pessoa... A esquerda falando que o Paulo Gounet, ele é um conservador? Olha, eu pesquisei, analisei, vi um pouco. Eu não o teria como um conservador. Mas se a esquerda diz que o cara é conservador, no mínimo ele é ali um centrão. Agora, eu estava vendo as decisões que ele já tomou e as decisões que ele tomou não agradam ao PT. São coisas que foram contra o PT. Agora, tem uma das decisões que não agrada a gente, tampouco. Porque ele votou em favor da ineligibilidade do presidente Bolsonaro. Então, muitas pessoas acreditam que ele não é bolsonarista, ainda que eles dizem que ele está indo para o lado do bolsonarismo, não sei. Muitas pessoas acreditam que ele não é bolsonarista, mas ele também não é petista. Então, ele está com o Alexandre de Moraes. Ou seja, o Alexandre de Moraes agora é o Batman e tem o Robin. Imagina você ter um PGR junto com o Alexandre de Moraes. Um levanta e outro corta. Então, esse também pode ser um grande perigo. Mas só que a esquerda também está preocupada com ele. porque a matéria que eles estão dizendo aqui puxa muito o saco do lado. Eles não estão gostando. Escuta só, vamos parar bastante para você ouvir e pesquisar. Eu acredito que ele fará uma gestão melhor que, por exemplo, a de alguns Soares, agora o último PGR. Mas, nesse artigo do Mauro Lopes, o Mauro relembra que o Gonê já defendeu a ditadura militar, foi um protagonista à época da Operação Lava Jato e chegou a flertar com o bolsonarismo. Aí, em algum momento, apesar de... Defendeu o golpe militar, flertou com a Lava Jato, flertou com o bolsonarismo e defendeu a Lava Jato. Olha, isso aqui é a esquerda criticando. Eu não estou dizendo que isso é verdade, isso é mentira, não estou dizendo que ele é bom ou é ruim. Eu estou dizendo, olha o que a esquerda está falando desse sujeito. Porque muitas pessoas acreditam que o Lula, ele botou o dele, que é o Dino, que o próprio PT não gosta do Dino, saiba disso você também. Ele botou o dele, o amigo pessoal dele, o telefone lá dentro do STF, que é o Dino. E para trocar, ele deu o PGR, o Paulo Gomes, para o Alexandre de Moraes. Então, uma foi um presente para o Alexandre de Moraes e o outro o presente dele. Mais ou menos isso que muitas pessoas estão dizendo. Vamos lá. Como o Felipe bem colocou aqui, ter votado pela ineligibilidade do Bolsonaro como vice-procurador-geral eleitoral, quando ele era o vice-procurador no STF. O último cargo que ele exerceu de chefia aí. Ele é um católico, relembro o Mauro Lopes nesse artigo. Um católico ultraconservador e defensor... Um católico ultraconservador. Olha as palavras da esquerda sendo usadas. ...de teses reacionárias e ainda já se colocou contra as cotas raciais. O Mauro Lopes afirma ali que há algumas peças da carreira de Paulo Gomes que o colocam numa posição de conservador. Porque, por exemplo, na década de 90, ele atuou nos julgamentos da Comissão de Mortos e Desaparecidos com o representante do MPF. E aí entra o que a Fernanda Melchiona falou aí no tweet dela. Ele votou contra o reconhecimento da responsabilidade do Estado em alguns casos de grande repercussão, como o assassinato da Zuzu Angel, do estudante secundarista Edson Luiz, Carlos Marighella e Lamarca. Enfim, felizmente ele foi derrotado. Houve o reconhecimento da responsabilidade do Estado. Então, olha, pessoal, isso aqui está chegando agora, isso aqui é o que os bastidores da esquerda vêm falando sobre o Paulo Gomes que foi escolhido pelo Lula. O posicionamento deles com o Paulo Gomes. Porque é bom a gente ver o outro lado. O que o outro lado está pensando? E o outro lado, ainda que eu não gosto do Paulo Gomes, não vejo o Lula fazendo boas escolhas, não gosto do Dino, a esquerda também não gostou. Entendeu? Então, isso aqui é aquilo que a gente olha assim e fala cara, é menos pior. É menos pior. Poderia ser horrível. Então, ficou só ruim. Mais ou menos isso. O Gomes, a época, deu esse voto divergente. Em 2016, o Gomes representou a PGR na segunda turma do STF e ele flertou ali com o Lava Jatismo e investiu contra a deputada federal e atual presidenta do PT, Gleisi Hoffman, e seu então companheiro, Paulo Bernardo, os acusando de corrupção e lavagem de dinheiro pelo suposto crime de receberem verbas ilegais em campanha eleitoral. Antes disso, em 2010, o Bonet foi contra a aprovação da lei de cotas. Ele participou do julgamento de um mandado de segurança sobre cotas na qualidade de procurador regional da República. E essas são algumas aí... Então, eu assisti para vocês, assisti para passar a informação para vocês. Então, a questão do Paulo Gomes é realmente a esquerda não gostou nada dele. Tudo indica que ele é uma indicação presente para o Alexandre de Moraes. E o problema é que é o levanta que eu corto. Mais ou menos isso. Então, pessoal, eu acho que nós estamos... É aquilo que eu falei para você. Então, tá bom, Fábio. Então, existe a possibilidade do Flávio Dino ser bloqueado. Existe essa possibilidade. Eu acho que essa possibilidade é mínima, é muito pequena, mas nós ainda temos o quê? 15 dias, porque parece que essa batida vai ser no dia 13 de dezembro. Então, muita coisa pode acontecer até lá. Muita coisa, né? Vídeos podem aparecer, escândalos podem aparecer. Então, a gente não pode lidar por vencido. Nós temos que lutar até lá. Porque é aquela coisa, como eu falei, se nós cruzarmos os braços, nós sabemos o resultado. O resultado, se não fizermos nada, o resultado é o Flávio Dino no STF. Agora, se a gente trabalhar, tentar mostrar quem é o Flávio Dino, tentar persuadir os senadores não votar por ele, a pior coisa que pode acontecer é o Flávio Dino ser sabatinado. Ou seja, a gente não tem nada a perder. Então, vamos conversar com os nossos senadores com muito respeito, vamos mostrar o nosso posicionamento, vamos trabalhar, vamos nos unir. E aquela mensagem que eu falei ontem para você, da pior das hipóteses, o Dino é sabatinado, o Dino tem aí 50 votos e é sabatinado, o que acontece? O Brasil não vai acabar, nós iremos continuar lutando, nós iremos ganhar em 2024, e em 2026, 2026, nós teremos, então, a maioria no Senado, a maioria na Câmara, e nós vamos lutar para o Executivo. Acredito que também teremos Executivo. Eu acho que nós iremos lutar, vamos ter que acreditar nessa vitória. Eu já vi a viravolta na Argentina, estou vendo acontecendo ao vivo aqui nos Estados Unidos, Estados Unidos lutando para virar esse jogo também, e o próximo a virar o jogo depois dos Estados Unidos será o nosso querido Brasil. Você acredita? Inscreva-se no canal, dá o seu joinha, eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Deus abençoe a todos vocês. Galera, não esqueça de ajudar a nossa vaquinha. Já ajudou hoje? Quem puder, ajuda aí com R$2,22, R$22, que é um número simbólico. O cara que você tem uma condição muito boa, você pode ajudar com R$220. Todo mundo pode ajudar para a gente comprar as coisas que a gente precisa aqui no nosso escritório, tá bom? Tchau, tchau. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.